O vencedor, Fluden avança por dentro, o Vietcong tem cabeça, Fluden avança, tenta a primeira, agora sim, Vietcong livra a cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, cruza uma faixa, afinal, primeiro para Vietcong, segundo para Fluden, depois voando baixo, o astro faxina em terceiro, Inzag, Veloci King, Durango, o dólar da faxina, energia discrete por último, desktop, o resultado é do norpário, que acaba de ser disputado no padrão da garota.